Alguma vez na sua vida você já estava enchendo o pneu do seu carro no posto e você ficou com medo do pneu explodir? Alguma vez você já se perguntou quanto de pressão é necessária para explodir o pneu de um carro? E hoje a gente vai descobrir isso, porque no vídeo de hoje a gente vai encher um pneu de carro até ele explodir. E para isso, estou com esse cilindrão de nitrogênio aqui, agradecimento especial à loja Shop Soldas, aqui de Barueri, região de Santana do Parnaíba, está aqui os contatos, estão fechados com a gente, se você precisar de qualquer coisa relacionado a soldas, fica aqui minha recomendação, meu agradecimento, fala lá que você veio pelo Barone, que o dono vai te arrumar um descontinho especial lá. E para fazer isso também, eu precisei fazer uma adaptação especial em uma mangueira, porque para estourar o pneu de um carro, eu dei uma pesquisada e precisa de aproximadamente 250 PSI, ou seja, um compressor de posto nem consegue chegar a isso, mas hoje a gente vai descobrir porque nós fizemos uma adaptação nessa mangueira aqui de VAP, de alta pressão, se liga, em algum lugar está escrito aqui, essa mangueira aqui aguenta 2500 PSI, então a mangueira não vai estourar, tivemos que fazer uma adaptação especial também no bico, para conseguir rosquear e não vazar. E aqui, altas adaptações e tem um manômetro, que é esse dispositivo aqui, que mede a pressão, então a gente vai conseguir saber exatamente qual pressão que o pneu vai romper e vai explodir. Então, estamos aqui, como vocês estão vendo, em Chernobyl, em um lugar aberto, 100% controlado, adequado, e o meu parceiro Don, que é o meu parceiro Halzeira, o pessoal do Shopping Soldas também está aí. Estamos embaixo da chuva, trazendo esse vídeo para vocês, foi trabalhoso para caramba, acho que já é a terceira vez que eu estou tentando fazer esse vídeo. E agora, com essas adaptações na mangueira, com esse cilindro que tem 1500 PSI de pressão, mais do que o suficiente, a gente vai conseguir estourar um pneu, filmar em câmera lenta para ver o que acontece. Bora! Ó, se liga pessoal, esse aqui é o Rodrigo, mecânico, eletricista, inventor, o cara faz tudo, ele que me ajudou a fazer essas modificações na mangueira, vai ajudar a gente aqui com os projetos especiais no canal. O que que a gente vai fazer? A gente vai apoiar o pneu, ó, chega aí Don, aqui em cima de um balde, porque quando ele estourar, a borracha aqui, provavelmente ela vai expandir para os lados, e se ele tivesse apoiado no chão, tipo, ele ia ser lançado para cima e podia estourar a mangueira. Bom, puta trabalho para fazer essa conexão não existe, a gente teve que fazer com soldo e o caramba. E a gente tem três pneus para estourar aqui hoje de diferentes formas, a gente vai fazer igual no vídeo da bola, vai lotar o pneu com areia e vai estourar um para ver a pressão lançando para todos os lados. Se a bola que era 10 PSI já fez aquilo na areia, imagina um pneu que é 250 aproximadamente, a gente vai descobrir hoje. A gente vai colocar um balde embaixo e um outro em cima também, por ele não voar tanto. Eu vou até encher isso aqui de pedra, ó, ali rapidão. O esquema está formado, hein? Um balde em cima, um embaixo. Vamos ver o que acontece se encheu o pneu até estourar. Só pegar a minha proteção de ouvido aqui. Olha o trampo que a gente está fazendo para filmar na chuva. Olha o Rauzira, a gente tá vachou, Rauzira. Eu tô que nem os diretor de filme. É, tá aí dentro, escondido aqui, ó. Ó, e com essa GoPro aqui eu vou ficar filmando do manômetro ali para a gente ver a pressão exata que explode. Provavelmente só vamos conseguir ver isso na edição depois. Olha lá, 50 PSI já, tá indo rápido essa p... Meu Deus do céu! Nossa! Parece uma bomba, véi! Eu perdi meu celular assim, ó! Eu perdi meu celular assim, ó! O celular caiu, véi! Tá inteiro, Doc, não foi dessa vez. Caramba, maluco! Que esposo! Olha, quase que o bico saiu! A engenharia a gente roubou hoje! Nossa, deu, estourou a mangueira, né? Segurou! Certo, louco! Quebrou o balde e as pedras, agora que eu tô vendo, olha aí! Quebrou! A arregação do balde! A gente teve que abrir com mais pressão e sair de perto porque a gente tava com um pouco de receio, por mais que essa mangueira tenha 10 metros, a gente tá num lugar seguro. Depois da edição, aqui eu vou ter que ver quantos PSI tava ali no reloginho na hora que explodiu. Mas não deve ter chegado perto de 200, não. Rapaziada, que pancada foi essa, meu irmão! Acho que nem morteiro faz esse barulho. Não, não vai, não vai, não vai. É muito alto, mano! Pô, eu assisti na câmera lenta, o negócio é tão forte, tão rápido que, meu, precisa filmar mais lento e filmar mais aberto, porque foi um papo de uns 2, 3 frames ali, ficou tudo branco, as rachaduras do pneu, muito louco, curti demais! Ah, editando esse videão aqui agora, no conforto do meu escritório, sequinho, passando pra avisar que esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado por quem? É claro que pela PEN Energy Drink, nossa patrocinadora oficial aqui do canal. Eu não canso de lembrar vocês que esse é o melhor energético de todos, que não tem corante artificial, que não tem açúcar, que não tem carboidrato. Isso aqui é uma maravilha! Lembrando que ainda não tem no Brasil, mas vocês podem comprar pelo site, com esse código que tá aparecendo na tela, vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo. Se não fosse pelo patrocínio de vocês, jamais conseguiria comprar esse tanto de pneu pra estourar nesse vídeo. E é isso. De volta pro vídeo! Bom, agora a gente vai preparar nossa próxima cena, que vai ser com areia, a gente vai colocar o pneu, vai tentar colocar um monte de areia em cima dele pra ver a potência que lança a areia. E depois tem um terceiro, a gente pode fazer mais uma dessas só o pneu, com uma imagem um pouco mais lenta e mais aberta, pra gente enxergar um pouco melhor essa explosão. Então é isso, o Dom que tá aqui no carro, o José tá no carro que tá chovendo pra caralho. A gente já vai preparar as coisas e já volta pra próxima. Bom, se você tá assistindo esse vídeo e tá curtindo, deixa o like, porque... Tem que ter muito like esse vídeo! Tem que ter muito like, porque fazer isso aqui na chuva, o Dom que tá aqui dentro do carro, a gente reposicionou onde tá areia. Agora ele vai filmar de longe ali, não tem como filmar de perto, porque se molhar a câmera, vai estragar a câmera. Eu vou cobrir o pneu com um monte de areia, posso até tentar filmar com o nosso... Cuidado, pelo amor de Deus! Pô, vamo lá, vamo lá. Chegou a hora de explodir o cupinzeiro, vamo lá. Pesco! Manômetro, feita PSI. Ah, pô! Meu Deus, mano! Essa pareceu que deu uma abafada no som e na explosão, porque tava com areia, né? Olha só, o sistema da mangueira aqui sobreviveu. Cara, tava reparando no outro pneu, não sei se a gente vai conseguir ver nesse. O tanto de arame, olha só. Os arames que tem aqui no pneu. Esse aqui rompeu numa ponta só. O outro, cê vê, foi a circunferência inteira, dá pra ver na câmera lenta que explodiu. Vamo assistir ali na câmera lenta como é que ficou. Vamo pra última, eu tô falando com essa câmera, porque essa aqui é o microfone que tá todo molhado. Parece que eu pulei no rio. Ó, sobrou o último ali. O que que cê vai aprontar lá, barulho? Então, agora como sobrou um pneu, né? A gente tem que estourar ele, né? Mesmo que tá chovendo aqui, a gente comprometido com a causa. Então, eu deixei ele em pé. E se a gente der sorte dele estourar pra baixo, ele vai lançar esse pneu pra cima. É pra finalizar, né? Tamo na chuva, é pra se molhar, como eu falo de estado popular. Só esperando o halzeiro terminar de salvar ali a próxima, que a gente já vai abrir. Abri essa paradinha aqui. Ó lá, 50 PSI, 60. Caralho, a mangueira segurou ainda. Que misericórdia, o pneu saiu da roda, velho. A mangueira ficou boa, hein, chefe? Ô, na moral, olha esse aqui. Acho que a gente vai ter que estourar um pneu de caminhão com isso aqui. Olha só, esse deu pra ver bem os arames que eu tava falando, ó. Olha os arames, tudo arregaçador. O pneu tem todo um negócio de arame aqui no entorno. Nossa, essa deve ter ficado louca, hein? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, mesmo nessas condições meteorológicas não muito favoráveis. Conseguimos fazer sair o vídeo. Se vocês querem que a gente dê continuidade a essa série, história agora um pneu de caminhão ou até de trator, coloca aí nos comentários. Muito obrigado, Donkey, Halzeira, ShopSoldas. Se não fosse por eles, esse vídeo não teria acontecido. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.